Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o Guilherme de Deus, eu espero que sim. Eu sou a Marisa Aria e esse é o nosso canal e hoje está começando mais um vídeo. Para você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu posto esse vídeo, você ser notificado. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram e também tem o aplicativo Cristão Zamino, que é Maria Eduardo Oficial. Eu sou sempre aí nessas redes sociais, precisando de alguma coisa, só mandar mensagem, querer conversar, enfim, a gente conversa, troca conselhos e ajuda uma ou outra aí, porque isso é bem legal, né? Gente, o vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto, um tema muito simples, eu vou ser bem clara e objetiva e eu espero muito que seja construtivo isso para vocês e assista até o final aí, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar diretamente a você que é líder, né? Você que é líder não só na igreja, mas no trabalho, enfim, tem algumas pessoas na sua responsabilidade, e depois eu quero falar com você como pessoa, não importa se você tem cargo, né? Eu quero falar sobre elogiar as outras pessoas, elogiar, gente, faz bem, porque elogiar você se sente que você está fazendo certo, né? Elogiar não dá um levantamento no astral? Você como líder, se você elogiar os que estão trabalhando com você, a sua equipe, ela vai melhorar o desempenho. Por quê? Porque dá uma animada. Você fala, nossa, eu estou fazendo bem. Gente, quando eu recebo um elogio na faculdade, quando eu recebo um elogio em algum lugar, eu melhoro o meu desempenho, eu me empenho, eu fico feliz, eu fico animada, eu faço com mais prazer ainda, né? Porque o elogio causa isso na gente. Começa a elogiar a sua equipe, você pastor, elogie as irmãs aí, né? Os líderes de grupo de jovens, líderes de grupo de oração principalmente, porque são difíceis para eles, né? É muito difícil, é muito pesado, é puxado. Elogie, fala, ó, cantaram bem hoje, tá de parabéns o trabalho que a senhora tá fazendo, irmã, com as irmãs, o trabalho que ele tá fazendo de evangelização, jovem. Parabéns, jovens, vocês estão de parabéns, estão cantando muito bem. Não elogie somente o líder, é claro, né? Elogie todos os componentes do grupo. E você que é o líder do grupo de jovens, elogie, apoie, porque isso vai melhorar o desempenho deles, tá bom? Você como professor, enfim, elogie sua mãe, o sermão, elogie as pessoas que estão ao seu redor por alguma coisa que elas fazem, porque isso vai fazer elas se sentirem bem. Isso é muito bom, tá bom? Causa um clima de harmonia e união aí, e o nosso mundo precisa disso. Precisa de amor, precisa de união, pessoas felizes com o astral levantado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, Deus abençoe a tua vida.